E em todas as manhãs nós temos a oportunidade de receber uma mensagem especial preparada com muito carinho e hoje você acompanha a palavra amiga e fortalecedora da nossa fé com o padre Tony Batista, vigário-geral da nossa Arquidiocese. Queridos irmãos e irmãs, cada momento a palavra de Deus nos surpreende com as suas grandezas, com suas maravilhas e com a sua novidade permanente. Tomemos, por exemplo, hoje apenas dois versículos do Salmo 62 que diz A minha alma tem sede de vós, ó meu Senhor. Sois vós, ó Senhor meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha alma também vos deseja como terra sedenta e sem água. Você já percebeu, meu irmão e minha irmã, que nós viemos de Deus e não nos realizamos se não voltamos a Deus? A nossa alma tem nostalgia de Deus, saudades de Deus. É tão bonito como o salmista diz, a minha alma tem sede de Deus como a terra nordestina piauiense em época de seca. Ela deseja, ela deseja, ela sonha pela chegada das águas, das chuvas. Então a nossa alma tem sede de Deus e nós precisamos beber nesta fonte que jorra para a eternidade. Eu não me realizo se minha alma não repousa em Deus. Eu não me realizo se não me encontro com Deus. Você pode buscar a felicidade em qualquer lugar do mundo, na sua riqueza, no seu prestígio, no seu dinheiro, no seu poder. Você pode buscar onde quiser. Você só se realiza em Deus. Quando a sua alma repousa em Deus. Olha o que diz, a minha alma tem sede de vós, ó meu Senhor. E Santo Agostinho, ele nos ajuda a entender esse salmo quando ele diz, o meu coração estará sempre inquieto enquanto não encontra Deus, enquanto não repousa em Deus. Vamos pensar nisso? E busquemos a Deus com sinceridade de coração. Obrigado. Obrigado.